O dia tá cinza de novo, sem ânimo tento a vencer Mas sempre que fecho os meus olhos, pergunto por que foi você O que foi que eu fiz de errado, pra simplesmente merecer A sua ausência é um fato, remorsos vão me concluir Tenho imaginado um coração completo, juntando os meus cacos e ao viver de restos Por mais que eu não possa evitar, o último olhar de dor Sozinho a que me deixou, queria ter ido eu no seu lugar O último olhar de dor, sozinho a que me deixou Queria ter ido eu no seu lugar No seu lugar Tu me acorda e é um pesadelo, eu vejo mesmo, nada muda aqui Tenho tentado enfrentar meus medos, meus anseios Mas eu desisti do nada, o sorriso se vai Em casa a máscara cai Não é rebeldia, meu pai, eu só quero ficar um pouco só Melhorar, eu sei que não vai Mas assim ninguém se estressa mais Nem pela tensão ou por paz Eu cansei de ser sempre o pior Tenho imaginado ter você por perto Por mais que impossível, é isso que quero Por mais que eu só consiga chorar No último dia de dor A nuvem dessa já passou Queria ter tido passados pra levantar Pra levantar O último dia de dor A nuvem dessa já passou Queria ter tido forças pra levantar Pra levantar A nuvem dessa já passou